Música O curso desta semana é sobre infraestrutura, logística e transporte. Quem apresenta as aulas é o advogado, doutorando em Direito e professor de Direito Ambiental, Minerário e da Infraestrutura, Bruno Feigelson. Ele aborda temas como implantação de projetos, legislação, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito. Música Olá, bem-vindos à quinta aula do Direito da Infraestrutura. Nessa aula vamos seguir abordando a questão dos portos e posteriormente vamos tratar dos aeroportos. Conforme observamos na aula anterior, a gente começou a tratar da questão dos portos no Brasil e observou que o primeiro marco regulatório brasileiro dessa nova dinâmica, posteriormente a transferência da exploração do poder público pela iniciativa privada, se deu no ano de 93. A gente observou que durante 20 anos essa modelagem de alguma forma se adequou, mas no momento em que a dinâmica passou a ser maior, então que você tinha uma necessidade de utilização maior dos portos, por consequência a própria iniciativa privada começou um certo movimento, aproveitando os terminais de uso privativo, que deu em sejo ao novo marco regulatório portuário, que é o marco que a gente hoje está vigente no Brasil. Nessa aula a gente vai analisar um pouco desse novo marco portuário, inclusive algumas vantagens e desvantagens, algumas críticas que foram feitas a ele. É de se notar que, como dito, ele teve alguns aspectos muito interessantes, então ele criou, a principal questão dele foi criar essa figura do porto privado. Então, o que é o porto privado? O porto privado é uma consequência daqueles terminais de uso privativo que a gente chegou a explicar na aula anterior. Como forma a gente analisou, no regime anterior você só tinha portos já constituídos, portos já existentes, que eram os denominados portos públicos, que hoje são denominados de portos organizados, e fora desses portos organizados, fora desses locais onde existia uma infraestrutura portuária adequada, se permitia esses terminais de uso privativo, mas sempre na percepção de que ele teria uma utilização focada para um determinado grupo econômico e, subsidiariamente, você poderia explorar ele para terceiros. E, de maneira alguma, você poderia explicar e entender o sistema anterior como uma abertura plena à iniciativa privada em áreas fora do porto organizado. Hoje não. Hoje você tem a figura do porto privado. Os portos privados passam a ter uma dinâmica própria, então, basicamente, nos portos públicos você teve algumas alterações, mas aquela dinâmica de arrendamento e concessões segue existindo. Então, você transfere para a iniciativa privada a exploração. Obviamente, teve essa discussão, conforme a gente expôs, entre aqueles que já tinham as concessões. Uma das formas de se compatibilizar isso, o que foi explicado muito para o setor na época, foi o seguinte, as pessoas que estão dentro do porto público, elas têm uma limitação, elas passam a ter uma limitação, inclusive, tarifária, que era uma discussão muito grande, porque o porto privado não tem uma limitação tarifária. Ele explora da maneira que ele julgar mais adequado, a maneira que ele comercialmente conseguir se subsistir. Mas, para isso, você tem que construir um porto zero. Então, tem que ser um projeto greenfield. Então, se você deseja, hoje, atuar no setor portuário brasileiro, você tem duas opções. A primeira delas é participar de uma licitação dentro de um porto organizado. Quais são as vantagens? Você não tem risco de implantação. Em regra, aqueles projetos já estão implantados, você está dentro de um porto organizado, com toda a infraestrutura de dragagem, de canal de acesso, inclusive, toda essa infraestrutura portuária é dada pelo porto público. Então, isso passa a ser uma grande vantagem para aquele que vai explorar. Por outro lado, você tem uma limitação tarifária, porque você está dentro de uma contratação administrativa, de uma transferência, e, por consequência, você tem essas limitações naturais. Por outro lado, essa figura nova, esse porto privado, ele passa a ser autorizado a ser explorado em áreas que não existam portos organizados. Então, se você pegar a costa brasileira, você vai analisar regiões onde existem portos organizados. Onde não é porto organizado, teoricamente, são áreas livres em que se oportuniza, pelo menos a priori, a exploração de portos privados. E como é que se dá a esses portos privados? Você faz um pedido, hoje, junto ao poder concedente, a gente vai analisar essa questão da discussão do poder concedente e da agência reguladora, isso a gente vai tratar em tópicos subsequentes, mas você faz esse pedido da abertura desse processo, se abre uma chamada pública, Então, se oportuniza que, se, eventualmente, mais de uma pessoa tiver interesse naquela mesma área, ela vai ter a oportunidade de participar daquela, de uma disputa. Até então, em todos os casos que vêm ocorrendo no Brasil, isso não é frequente, isso é praticamente inexistente. Então, na verdade, aquele que busca uma determinada área, você tem a chamada pública, você até oportuniza que alguém, efetivamente, tenha interesse em participar naquela área, mas, na prática, você segue aquele processo e não havendo, só havendo em regra as chamadas públicas, só acaba participando o efetivo interessado, aquele que provocou o processo, ele pode obter essa autorização e pode seguir construindo esse porto privado. Uma das discussões que a gente começou a levantar agora e vale a pena ser entendida é a discussão entre poder concedente. A gente chegou a analisar isso em outros setores e o setor portuário, ele incorporou uma lógica dessa segunda dinâmica regulatória, que é uma dinâmica em que deu mais ênfase aos ministérios e, nesse aspecto, de maneira até adequada. Porque, na verdade, os portos, o que acontece? A Secretaria Especial de Portos, que é a SEP, que tem status ministerial até então, passou a ser o poder concedente. Então, é ele que é o poder concedente, a ANTAC, que é a agência reguladora, cabe, efetivamente, apenas regular o setor. Então, nessa medida, o próprio professor Rafael Veras aborda essa questão, você tem uma vantagem muito grande para o segmento, para o setor, porque, de alguma forma, você não tem um embate, você não tem um conflito de interesses. Um é o poder concedente, o outro é a agência reguladora, a agência reguladora não se preocupa com esses aspectos afetos ao poder concedente. Até aí, ótimo, perfeito, isso parece ser uma inovação muito adequada e muito compatível com a dinâmica regulatória. Por outro lado, há uma discussão aí, até que ponto a ANTAC ficou subordinada à SEP. Então, essa subordinação é, sem dúvida alguma, uma das maiores críticas que se faz a esse novo marco regulatório e é algo que cabe ser entendido e cabe ser abordado em nível de profundidade um pouco maior. A gente, na primeira aula desse curso, expôs, em linhas gerais, o que é a teoria da regulação e em que medida, qual a importância de você ter uma agência reguladora independente. A gente chegou a falar que uma das características da agência reguladora independente é a autonomia financeira, é a autonomia dos seus dirigentes, é a inviabilidade de demissão ad nutum dos seus dirigentes. Então, se alguém é eleito hoje como diretor de uma agência reguladora, ele é indicado pela Presidência da República, ele é sabatinado pelo Senado e ele passa a ter um mandato fixo. Ele não pode ser demitido por uma vontade política. Isso dá um reforço do ponto de vista de atuação e isso oportuniza que aquele dirigente tenha plena liberdade para atuar da forma como ele julgar mais pertinente do ponto de vista econômico e não político. Isso vem sendo alterado e quando você enseja um controle ministerial de uma determinada agência ou de uma secretaria, como é o caso da SEP, isso, de certa forma, é nefasto. Por quê? Porque, teoricamente, a SEP, diferente da agência da ANTAC, é uma secretaria, mas com status ministerial e, de alguma forma, tem uma ingerência política plena como deve ser. Todos os ministérios, o ministério tem que ter uma ingerência política porque ele é parte do governo. Só que se você subordina uma decisão da ANTAC ou alguma orientação dela à SEP, o que você faz é completamente desvirtuar a perspectiva regulatória. Isso no âmbito portuário ou qualquer outro segmento que tenha agências reguladoras. É importante que essas agências reguladoras possam até ter um vínculo, de alguma forma, com o ministério, de alguma forma, ela tem que estar ligada a algum órgão dentro do governo, mas não é interessante que haja uma interferência plena, muito menos de questionamento de recursos hierárquicos, que aquela decisão econômica tomada, técnica tomada pela agência reguladora venha a ser discutida no âmbito ministerial, porque, certamente, vai ter uma interferência política maior. Então, essa é uma discussão grande que se dá em relação aos portos, à lei dos portos. Outras discussões de natureza mais práticas também se dão na própria delimitação e como seria delimitado essa área do porto público. Um dos receios que se tem no âmbito portuário seria justamente essa compreensão de que o Estado amanhã poderia ampliar essa área do porto público e poderia, de alguma forma, adentrar numa área de um porto privado. Então, isso foram discussões que surgiram desde o início do novo marco regulatório, mas, na medida que os anos vão passando e, de alguma forma, vai se consolidando a regulação, esse tipo de receio vai diminuindo e isso é muito saudável. É interessante que esse marco venha para ficar e que não que a gente tenha uma transformação nos próximos anos, porque a consolidação desse marco vai ser algo relevante não só para o âmbito portuário, mas para que se dê uma segurança, para que outras dinâmicas regulatórias também se consolidem e que mais investimentos venham ao Brasil. Então, no âmbito portuário, a gente avançou de maneira muito interessante, hoje, havendo dois tipos de regime, os portos públicos e os portos privados, sendo que, dentro dos portos públicos, a exploração também é privada. A distinção se faz, basicamente, em relação à natureza que deu origem àquele porto. Isso faz pensar e faz refletir um pouco o que a gente tratou na aula anterior sobre a questão ferroviária. Conforme a gente havia exposto, o modelo Valec, ou seja ele qual for, ele vai, de alguma forma, estimular a implantação de novas ferrovias. Então, provavelmente, no âmbito ferroviário, a gente vai ter essa mesma discussão dos portos e o interessante é que a gente consiga avançar para alguma solução como essa. Então, que você compatibilize aquele empreendedor que tem interesse em ter uma concessão de ferrovia já implantada, então o desafio dele de implantação é menor, mas ele passa a ter controle tarifário, ele passa a usufruir dos benefícios de estar dentro de uma área, de um bem público. Por outro lado, você oportunize que se abra uma nova dinâmica regulatória, para que hajam novas implantações. É óbvio que, do ponto de vista ferroviário, é um pouco distinto do portuário. Como a gente viu, no âmbito ferroviário, você tem uma das grandes discussões, é você poder trafegar na linha alheia. No âmbito dos portos, você tem pouco essa discussão. Embora você tenha uma tentativa no Brasil hoje muito grande de se estimular o que se chama de navegação de cabotagem, que seria essa navegação, a utilização dos portos como transporte. Então, hoje os portos brasileiros, em grande medida, esses grandes projetos, eles estão pautados no comércio exterior. Mas, conforme exposto, o Brasil hoje tem uma população de grande medida que habita na região costeira e, de certa forma, isso oportunizaria um transporte interno pela costa brasileira. Isso pode ser algo que vá se desenvolver ao longo dos próximos anos. Uma outra questão portuária que se coloca e que enseja uma reflexão mais profunda é exatamente esse número de projetos que existem hoje no Brasil. Alguns especialistas da área portuária já indicam que pode ser que, nos próximos anos, diante da implantação de tantos esses projetos, a gente vai passar de uma etapa em que existia carência por portos para uma oferta muito grande de portos. E aí, por que isso? Porque, como o Estado, em algum momento, ele concedia portos organizados e, num segundo momento, ele abriu, de maneira geral, para a iniciativa privada, hoje não há, de certa forma, um controle regulatório na medida se existem muitos ou poucos portos. Pelo contrário, a ideia hoje é justamente estimular. Se você é um empreendedor, tem interesse em colocar um projeto de porto no chão, você vai ser estimulado a isso, você vai participar de uma chamada pública. Se ninguém participar e se você se habilitar e tiver a documentação hábil, provavelmente você vai obter essa autorização para ter esse terminal privado. Só que o ponto é, na medida em que várias empresas, vários grupos empreendedores, vários projetos surgem ao mesmo tempo e o Brasil passa por um momento de baixa econômica, em que medida esses portos vão ficar com capacidade ociosa? Por um lado, você tem uma competição, que é a grande mola motriz da própria regulação, estimular que exista mais de um player. Então, se você tiver muitos portos, fatalmente eles vão se debater e a própria tarifa nos portos privados podem ser mais baixas do que nos portos públicos. Isso é interessante. Por outro lado, a gente pode passar por momentos em alguns projetos, eventualmente, até serem abandonados ou serem deixados de lado por falta de interesse, que também seria nefasto do ponto de vista da União. Então, não sem motivo, uma das questões que ficou muito clara e também trouxe muita discussão em relação ao novo marco dos portos foi exatamente em relação às garantias. Um dos pontos que se tinha dentro do novo marco, que existe no novo marco, é essa questão de você garantir efetivamente o capital necessário para a implantação dos projetos. Isso é muito questionado por parte da iniciativa privada, mas quando você analisa esse receio de abandono de projeto, acaba que essa garantia pode ter algum tipo de relevância. Então, está no momento de transformações, mas de maneira geral, apesar das questões ora tratadas, apesar dessa discussão do controle ministerial da CEP, controlando a ANTAC, de maneira geral, foi um marco certamente bem sucedido. Existem muitos projetos e vai ser um marco que vai, de alguma maneira, inspirar outros segmentos, não só no âmbito de transporte, como em outros segmentos da infraestrutura de maneira geral. Foi um marco relativamente bem sucedido. Feitas essas considerações a partir dos portos, a gente passa a uma análise dos aeroportos. Os aeroportos têm algumas particularidades e a gente passa agora a detalhar um pouco eles. Cabe aqui mencionar que são poucas as obras tratando. No próprio âmbito dos portos, são poucas as obras. Existe a obra, por exemplo, do professor Rafael Veras, com o professor Diogo de Figueiredo, no âmbito dos portos, que é uma obra realmente relevante nesse sentido. Algumas outras normas esparsas. No âmbito aeroportuário, menos ainda. Tem um artigo do professor Rafael Gambarelli, que é muito interessante, até porque ele participou dessa dinâmica regulatória e ajuda a contextualizar. Então, alguns aspectos que serão tratados agora foram baseados em alguma medida, inclusive nesse artigo, para tentar explicar para o aluno que está observando essa aula, como foram os principais aspectos que ensejaram esse novo marco regulatório dos aeroportos e essas concessões que ocorreram. Bom, basicamente, a questão surge, num primeiro momento, na percepção de que os aeroportos não estavam adequados à realidade brasileira. E isso tem relação com algumas modificações sociais pelas quais o Brasil passou nos últimos anos. Um primeiro aspecto a ser analisado é justamente a questão dos grandes eventos no Brasil. O Brasil cediu a Copa do Mundo, posteriormente vai cediar as Olimpíadas, e, além disso, cediu uma série de outros eventos ao longo dessa década, e isso fez com que o Brasil recebesse um número de turistas maior. Então, você teve um fluxo maior de pessoas vindo. Pode ser a primeira justificativa para se compreender por que os aeroportos não estavam adequados. Segunda característica, o brasileiro passou a viajar a mais. Então, seja pela ascensão dessa dita nova classe média, que hoje é um dos aspectos discutidos se vai permanecer ou não, seja por conta da valorização das commodities e da valorização do real, que também hoje está em disputa, mas que, num outro momento, fez todo sentido, o brasileiro passou a viajar a mais, as pessoas passaram a ter acesso a outros países, e isso demonstrou uma incapacidade dos aeroportos. E a terceira discussão é exatamente também relacionada com a nova classe média, que foi o maior uso dos aeroportos pela própria população dentro do território nacional. Então, as viagens nacionais e não internacionais. Então, todos esses aspectos ensejaram um ambiente propício para se compreender que os aeroportos brasileiros não estariam adequados para receber esse número de pessoas, e era necessário que algo fosse feito. E mais do que isso, era preciso que algo fosse feito rápido. Então, todos os anos de falta de investimento em aeroportos, toda certa depredação e decadência que veio se prolongando, de alguma forma, foi de uma medida que tinha que ser resolvida para que se adequasse de maneira muito rápida. Então, se a gente observar os aeroportos e contextualizar, a gente analisou, só nesse curso a gente analisou rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Então, os aeroportos, se a gente observar bem, eles estão vindo muito atrasados no âmbito das concessões. Então, se você observar que tem modais, e aí se a gente expandir isso, modelo elétrico e tantos outros modelos, você vai observar que, próprio telecomunicações, a gente observa que os aeroportos, eles vieram de alguma medida atrasados nessa transferência para a iniciativa privada. E, por consequência disso, esse novo marco regulatório, se é que assim pode se chamar, ou essa nova dinâmica aeroportuária, teve que ser construída de maneira relativamente rápida e, de alguma forma, atrativa para que a iniciativa privada viesse a explorar esses grandes aeroportos brasileiros. E aí, cabe aqui uma análise de algumas propostas que se foram ventiladas, que foram pensadas naquele momento. Uma das... é de se lembrar também que a Infraero era, e ainda é, em certa medida, a grande figura, a grande empresa que gerencia todos esses aeroportos brasileiros. Então, a Infraero ainda é o resquício da Porto Brás, da RFFSA, então a Infraero existe dentro desse contexto. Só que, diferente da Porto Brás e da RFFSA, que foram aniquiladas e totalmente transferidos esses bens, a exploração desses bens para a iniciativa privada, o que a gente observa no modelo aeroportuário de concessões foi um modelo distinto, foi um modelo já em consonância com aquele modelo híbrido. Então, se a gente... a gente pode supor, obviamente, que, sem juízo de certeza, mas se a gente imaginar que os aeroportos pudessem ter sido licitados na década de 90, fatalmente a gente observaria concessões eminentemente privadas. Só que, como a gente estava num momento político, num momento de regulação distinto, que é a segunda etapa que a gente chamou de modelagem híbrida, se teve uma prevalência da Infraero. Então, a Infraero não deixou de participar desses modais que foram transferidos à iniciativa privada. Ela passou, sim, a participar de forma minoritária, que é o sistema que a gente vai passar a explicar. Mas, antes de chegar ao modelo que foi efetivamente posto em prática, cabe mencionar que modelos, analisando até modelos internacionais, se refletiu outras propostas. Uma delas seria, inclusive, uma abertura de capital da própria Infraero. Então, se refletiu em uma proposta, de alguma forma, abrir a própria Infraero ao capital privado, para que, então, a Infraero permanecesse dentro da dinâmica. Mas, ao final, imaginou-se que isso seria muito lento e algumas outras questões impactaram. Então, se optou por essa modelagem. Vale dizer que a Infraero, e esse é um dos pontos que o próprio Rafael Chambarelli traz no artigo, é que a Infraero tem uma importância relevante, não só em relação a esses aeroportos que a gente poderia chamar de mais badalados, que trazem maior interesse, que são aeroportos que têm o maior número de passageiros, como também em alguns aeroportos regionais, aeroportos menores, que, de alguma forma, sozinhos, não teriam capacidade de se subsistir. Então, na verdade, o que você analisa no âmbito dos aeroportos é que você teria uma série de aeroportos e cada um tararia um tipo de interesse. Então, da mesma forma que a gente falou no âmbito das ferrovias, que algumas linhas novas trariam o interesse da iniciativa privada e ela ia supor, a iniciativa privada supõe que conseguiria trazer economicidade. Por outro lado, no âmbito dos portos, é a mesma coisa. Alguns aeroportos, principalmente das grandes regiões metropolitanas, das regiões com maior capital, com maior densidade, trariam o interesse da iniciativa privada. Por outro lado, você teria aeroportos menores e aeroportos com menos destaque, que, de alguma forma, ficariam abandonados. E como aconteceu isso com a Infraero? No âmbito da Infraero, ela mesmo acabava balanceando essas dinâmicas. Então, um aeroporto mais badalado, um aeroporto que tinha maior nível de fluxo de pessoas, acabava se capitalizando para se financiar outros aeroportos que, por si só, não surgiriam. Então, essa é uma preocupação regulatória muito distinta. Por isso que a gente fala, cada um dos segmentos, cada um dos modais regulatórios da infraestrutura de transporte, tem uma dinâmica própria e deve ser refletida dessa forma. Então, embora a gente tenha um arcabouço mais amplo, a necessidade da segurança jurídica, a preservação dos interesses daquele que participou de uma outra dinâmica, há que se entender as particularidades de cada segmento. E a particularidade básica dos aeroportos seria essa, que você tem aeroportos que traem interesse e aeroportos que não traem interesse. Então, como justificar e como se manter? Se optou por essa modelagem que foi muito questionada, que ainda é muito questionada, da manutenção dos 49% da infra-aero. Então, muitas pessoas questionam essa obrigatoriedade de você ter que carregar consigo uma empresa pública, mas a bem da verdade é que esse é um modelo instituído e, querendo ou não, foi um modelo que foi posto na rua e obteve grandes disputas e, ao final, conseguiu realmente trazer consórcio e hoje estão operando e quem trafega pelos aeroportos do Brasil consegue efetivamente ver uma melhoria. Então, também pode-se dizer que foi bem sucedido nesse sentido. Os aeroportos, o histórico deles, cabe ser mencionado a norma básica que regulamenta o CBA, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Os aeroportos, em sua origem, tinham uma relação muito grande com os aspectos de defesa militar, não sem motivo, o CBA, ele divide em aeródromos militares e civis. Dentro dos civis, ele faz uma distinção entre aeródromos públicos e privados, sendo que aquilo que a gente chegou a expor numa aula anterior, os aeródromos privados têm uma restrição maior em relação ao transporte. Então, é mais ou menos o que ocorria em relação aos terminais de uso privativo no âmbito dos portos e são os aeroportos públicos, que são os grandes transportadores de pessoas e que fazem esse transporte de maneira em geral. Uma outra característica que a gente chegou a passar de maneira rápida em uma outra exposição, em outro momento desse curso, mas aqui cabe ser exposta, é justamente em relação às receitas. Então, no âmbito desses contratos, dessa abertura para a iniciativa privada desses aeroportos, você tinha a questão tarifária sendo relevante, então as receitas tarifárias, como em qualquer outra concessão, têm uma relevância muito grande. Por outro lado, os aeroportos, eles têm um tipo de receita, que seriam essas receitas acessórias, que têm uma relevância muito ampla. Conforme a gente expôs, as próprias receitas acessórias hoje nas rodovias é um tema que tem trazido grande reflexão por parte da doutrina, mas no âmbito dos aeroportos isso é muito claro. Então, quem trafega para um aeroporto hoje no Brasil consegue ver com clareza o número de lojas, o número de estacionamento, às vezes hotéis, então assim, você tem toda uma gama de comercial que justifica uma receita relevante e isso acabou sendo levado em consideração nas próprias disputas dentro dessas modelagens. Então, não só a tarifa, como também essa modelagem, traz essa preocupação em relação às receitas acessórias. Obviamente, as concessionárias, os grupos que ganharam essas concessões, muitas vezes não têm capacidade de por si só tocar esses empreendimentos. Na verdade, os aeroportos hoje, e o Rafael Chamarelli fala bastante isso no artigo, ele explicita que, na verdade, você tem, são verdadeiros shopping centers. Então, os grandes aeroportos, eles têm essa dinâmica de você, de alguma forma, trazer várias lojas e, de alguma forma, compatibilizar isso e permitir essa exploração. Então, a concessionária acaba sendo uma gestora de todo esse movimento aeroportuário. Um outro aspecto a ser reiterado em relação aos aeroportos é justamente explicar que algumas partes dos aeroportos não foram realmente transferidos para a iniciativa privada, inclusive as torres, por se tratar de um aspecto relacionado à segurança e a compreensão de que seria melhor se manter isso dentro do poder público. Então, você fez uma concessão, transferiu a gestão de vários aspectos dos aeroportos, mas alguns se mantiveram no poder público por se tratar de questões de segurança e se entender o que seria da melhor forma. Uma discussão que surge e o que a gente vai debater nos aeroportos e o momento hoje, certamente, conforme eu expus, vem ensejando reflexões em todos os segmentos. Então, obviamente, quando a gente analisa as ferrovisas, os portos, aeroportos, a gente vê que o momento tem sido muito dinâmica as mudanças. Então, é muito difícil prever o que vai ocorrer nos próximos anos, porque tudo depende muito da situação econômica brasileira. Então, por exemplo, hoje a gente vê, um outro aspecto a ser reiterado dentro dessa dinâmica é a própria participação das companhias aéreas dentro dessas licitações de aeroportos. Em alguns países do mundo, você observa que a própria concessionária de determinado aeroporto, ela também é uma empresa de aviação, porque isso acaba dando uma vantagem competitiva muito grande. Se eu sou uma empresa de aviação e eu também detenho a gestão daquele aeroporto, de alguma forma, isso gera até uma verticalização de atividade que muitas vezes é nefasta para o setor. Então, isso foi uma preocupação muito grande regulatória brasileira, não oportunizar essa participação exponencial. Mas o que a gente vê hoje, com grande frequência no Brasil, é que as próprias empresas de aviação têm sofrido muito. Muitas empresas estão queimando caixa e existe muita discussão do que vai ser o futuro da aviação brasileira e, por consequência, dos aeroportos. Então, aquele cenário em que se teve as concessões, em que era um momento de grande boom econômico, tudo aquilo que a gente falou no início para tratar dos aeroportos, hoje sofreu algumas alterações. Então, a gente não sabe prever se os aeroportos vão continuar trazendo essa atratividade, como é que essas concessionárias vão conseguir se subsistir, se a diminuição realmente dos voos vai impactar, se vão haver discussões, inclusive, de reequilíbrio econômico e financeiro. Está tudo hoje muito no ar. Mas, por outro lado, no momento em que o fluxo ainda estava crescente, uma das discussões que se fazia era essa oportunidade de abrir esses aeródromos privados. Então, da mesma forma que a gente analisou nos portos que foi aberto a partir de uma demanda da iniciativa privada, existe uma tentativa, um movimento do setor para, de alguma forma, discutir a abertura desses aeródromos privados. Ou seja, como estabelecer novos aeroportos, como, de alguma forma, abrir o setor para que novos aeroportos privados e de que forma isso seria competitivo com aquelas novas concessões. Tudo vai depender da oferta e da demanda, mas, se houver demanda, pode ser que essas discussões voltem à baila porque elas estavam postas até bem pouco tempo. Feitas essas considerações a respeito dos aeroportos, a gente vai para a primeira questão dessa última aula do Direito da Infraestrutura. Quais são as premissas para a compreensão do sistema portuário brasileiro? Bom, as premissas básicas que norteiam o sistema portuário brasileiro são aquelas que foram tratadas na aula anterior e nessa aula. Basicamente, hoje, após esse novo marco, você criou duas dinâmicas distintas. Você tem os portos privados e você tem os portos públicos. Então, é compreender que hoje esse é um setor que oportuniza dois tipos de investimento e que, de alguma forma, isso foi compreendido como a melhor forma de viabilizar investimento e que isso seria o melhor, de alguma forma, para a sociedade. Vamos para a segunda pergunta. Quais são as principais mudanças trazidas pelo novo marco regulatório do setor portuário? Bom, as principais mudanças são justamente essa, a oportunidade da iniciativa privada adentrar de forma legítima. E o que é importante ter em mente é aquilo que eu falei. Como isso foi um processo e isso não foi algo que foi criado externamente, ou seja, não foi o poder público que, de um dia para a noite, resolveu abrir isso, mas sim um processo que veio dentro da iniciativa privada, que, inclusive, ensejou muita discussão, uma tensão relativamente grande dentro do próprio setor, o que a gente observou já na entrada do marco regulatório é que existia uma série de projetos só aguardando a promulgação desse novo marco. Então, houve tempo para a preparação da própria iniciativa privada. Então, alguns projetos no Brasil, e aí teve dois aspectos. Existiam projetos que já estavam conceitualmente prontos, empresas que já estavam buscando se capitalizar para quando entrasse essa nova dinâmica regulatória, porque isso foi debatido anteriormente, e também existiram empresas que estavam construindo terminais de uso privativo e que alteraram esse pedido para que já se fosse feito os terminais privados. Então, foi uma transição, de certa forma, fácil, uma transição que trouxe investimentos e que, de alguma forma, oportunizou essa melhoria no setor. E por que é importante ter isso em mente? Isso deveria guiar e nortear um pouco mais os novos marcos regulatórios, não só da infraestrutura, como dos recursos naturais de maneira geral. É importante que o Estado, ele não só queira criar e inventar a roda do ponto de vista regulatório, em compreender e tentar criar invencionismos para os setores, mas sim compreender a própria demanda. Então, estudar como o setor está estruturado, quais são as principais demandas e para o que ele está olhando para, de alguma forma, a dinâmica regulatória ser posta, ela está, de alguma forma, junto com os interesses legítimos daquele setor. Porque, muitas vezes, o que a gente observou em outros setores econômicos foi justamente uma artificialidade. Então, assim, muitas vezes, a interferência estatal para a mudança regulatória só fez afastar investimentos. E isso é muito ruim. Então, na verdade, o Estado tem que entender qual é a sua função, compreender aquele setor econômico que está sendo regulado e criar as detrizes baseadas, muitas vezes, na dinâmica que já está sendo proposta e discutida pelo próprio setor econômico. Feitas essas considerações, vamos para a terceira e última questão dessa última aula do Direito da Infraestrutura. A questão dessa pergunta relacionada à Infraero é uma questão que perpassa todos os modelos e que vai muito em atenção ao que a gente expôs. Quando você faz uma concessão e você abre isso para a iniciativa privada, você vai depender de um aspecto básico que é o interesse da iniciativa privada em participar. Conforme a gente expôs o ano de 2016, o ano de 2015, a crise econômica, a estabilidade, todo esse momento que vem se vivenciando oportunizou a gente a vivenciar um momento em que há ausência de investimento. Então, o modelo da Infraero, como eu disse, ele foi bastante questionado, ele tem justificativas do ponto de vista lógicos estatais, então, o Estado inseriu o Infraero com algum objetivo, se ele é bom ou ruim, é uma análise que não cabe aqui ser feita, mas a iniciativa privada, em regra, não tem muito interesse de adentrar nessas novas dinâmicas regulatórias juntamente com o Estado. Por quê? Porque, de alguma forma, a governança é muito complexa, muitas vezes você fica à margem de discussões estatais, você acaba tendo uma interferência dentro do teu próprio contrato. Então, uma coisa, por isso que a gente chama de uma dinâmica híbrida. Uma coisa é você ter a exploração diretamente pelo poder público, ou seja, o modelo Infraero clássico. A Infraero explorava, ela era pública, não havia nenhuma discussão. Outra coisa é o modelo eminentemente privado com uma regulação, que é o que a gente viu em alguns segmentos, por exemplo, nos portos, que até hoje persiste dessa forma. No momento que você arrenda determinado terminal por uma empresa, ele explora livremente. Essa tentativa de você manter uma regulação externa e manter uma empresa estatal junto daquela concessão é algo que muitas vezes afasta o investimento e causa uma insegurança natural para o empreendedor. Por quê? Se eu estou dizendo que a gente, nesse modelo híbrido, inclusive as próprias agências reguladoras ficam submetidas ao Ministério e você ainda tem a participação de uma empresa pública, em última análise, a iniciativa privada, aquela empresa que participa dessa dinâmica, pode, de alguma forma, ficar sozinha dentro da relação. Porque ela vai olhar para a agência reguladora, ainda que a agência reguladora tenha uma análise técnica, vai ser questionada em nível ministerial. E ela olha para o parceiro dela, é o Estado também, que muitas vezes é uma empresa que submete ao mesmo Ministério. Então, isso é um excesso de Estado que muitas vezes dificulta a participação estatal. Então, o que a gente observa do ponto de vista meramente pragmático é, no momento em que há uma estabilidade, uma dificuldade de investimento no Brasil, fatalmente, essas dinâmicas de participação de empresas estatais vão ter que ser alteradas. Porque dificilmente você vai ter uma atração. Do próprio ponto de vista da Infraero, o que se tem noticiado, o que se tem observado na mídia, é uma ruptura com esse sistema. Já tem se falado muito numa mudança regulatória. No próprio âmbito do setor de petróleo, que não é objeto princípio dessa aula, mas cabe aqui ser analisado como um mero efeito comparativo, a gente tinha um regime de concessão, você passou para um regime de partilha, pela PPSA, a gente chegou a tangenciar esse modelo em uma outra aula. E o que está se discutindo hoje? Uma retomada para o regime de concessão. Por quê? Porque não há capacidade do Estado por fazer esses investimentos e não há interesse da iniciativa privada em participar disso. Então, essa participação estatal intensa dentro desses regimes de concessão, essa modelagem híbrida que o Brasil vivenciou nos últimos anos, ela, por pragmatismo, está fadada, sem encerrada. Ela foi oportunizada num momento que o Brasil tinha tanta atratividade que as pessoas estavam dispostas a participar de licitações, estavam dispostas a entrar nesses modelos, ainda que corressem o risco de estar muito amarradas ao Estado. Mas isso dependia de uma maré muito positiva do Brasil. Para que você faça isso novamente, seria essencial que o Brasil tivesse um crescimento muito grande. Então, por exemplo, existiam diversas empresas que gostariam de participar dos aeroportos que o Brasil ia vivenciar uma Copa do Mundo, um momento único. O Brasil estava tendo um crescimento de passageiros em aeroportos muito grande. Agora, a questão é, no momento atual hoje, que o Estado precisa ainda trazer investimento privado, que novas concessões serão feitas, será que esse tipo de modelagem vai ser atrativa à iniciativa privada? Caso não seja, você tem duas escolhas. Ou você vai abrir licitações que vão dar em branco, ou de alguma forma você vai ter que remodelar para trazer alguma atratividade maior. Então, o que a gente tem hoje de forma relativamente clara é exatamente isso, que na verdade você só oportuniza ter a participação estatal e você só aceita essas empresas estatais quando você está numa maré muito favorável e que isso, que a iniciativa privada se vê obrigada a aceitar isso para participar dessas grandes dinâmicas de concessões. Agora, quando essa maré passa e a coisa se inverte e a atração passa a ser uma tarefa mais difícil, fatalmente você tem que migrar para uma modelagem de atuação eminentemente privada. E aí, nessa modelagem, não é que o Estado deva sair da regulação, muito pelo contrário, é um momento de reforço das agências reguladoras. É um momento em que as agências reguladoras têm que estar bem estruturadas porque como a iniciativa privada vai estar diretamente atuando, é um momento da regulação se fazer forte para que isso, de alguma forma, as empresas não atuem de maneira livre para que não haja efeitos negativos para o Estado. Bom, feitas essas considerações, a gente vai fazer uma breve análise de tudo aquilo que foi falado e tudo que foi tratado nesse curso. Bom, iniciamos a aula 1 tratando justamente das macroconcepções da infraestrutura, tratamos exatamente da importância da segurança jurídica e da importância da infraestrutura para o futuro do país. Analisar o direito da infraestrutura é um passo essencial para que a gente tenha um futuro melhor. Apesar de não ser uma matéria clássica no estudo das faculdades e das próprias em nível de prós-graduação, o que a gente vê é que crescentemente essa matéria vai ganhando mais corpo e é essencial que isso ocorra. É essencial que as pessoas conheçam todas as áreas tradicionais do direito, mas é essencial também que conheçam o direito da infraestrutura, porque, de alguma forma, se o Brasil não tiver a infraestrutura adequada, a gente não vai conseguir ter os avanços econômicos e sociais que a gente almeja. Então, o direito da infraestrutura é a base para isso e, por conta disso, a gente analisou as repercussões econômicas e sociais que dão em sejo a criação desse direito que não é um direito autônomo, não é um ramo autônomo do direito, ele não merece essa rotulagem, mas é uma nova metodologia, uma nova forma de pensar o direito a partir do prisma da infraestrutura. A segunda parte do estudo, a gente tratou eminentemente da implantação de projetos, a gente dividiu quatro, eram os principais desafios da implantação, sendo o primeiro de ordem fundiária e o segundo de ordem de financiamento. Esses dois temas foram tratados na segunda aula. No âmbito da terceira aula, tratamos especificamente das questões ambientais e dos novos contratos. A gente compreendeu que o Estado, hoje, no âmbito das implantações, tem transferido, de alguma forma, a gestão para a iniciativa privada e, dessa forma, novas modelagens de contratos se fazem necessárias. E, mais do que isso, a gente analisou a importância da questão ambiental, comparou, inclusive, a questão ambiental hoje vivenciada com os desafios que existiam em projetos nas décadas de 60 e 70, em que a questão ambiental praticamente não existia no âmbito da implantação. Então, hoje, o que se observa é, se você não tiver uma gestão adequada do ponto de vista ambiental e fundiário, fatalmente, você terá uma dificuldade na implantação e, eventualmente, nem conseguirá implantar esse projeto. no âmbito das aulas 4ª e 5ª, a gente tratou especificamente dos modais. A gente analisou o modal ferroviário, rodoviário, portuário e aeroportuário. A ideia foi tentar trazer as particularidades e tentar, de alguma forma, encaixar as premissas que foram tratadas na primeira aula dessas macroconcepções nesses diferentes setores. O que a gente observa e o que tem observado é que cada setor vive um momento de maturação distinto. e, por conta disso, embora eles possam ser encarados de maneira geral como infraestrutura, é essencial que cada um deles tenha suas particularidades. Então, você não pode comparar de maneira igual um modal, por exemplo, rodoviário, que falta um planejamento, falta uma diretriz mais clara, mas que, de alguma forma, está bastante implantado no Brasil, já passou por uma série de concessões, com o modal de ferrovias, que carece de uma fase de implantação muito grande. Ou comparar os portos que passaram por uma recente transformação que ensejou uma atuação regulatória muito mais interessante e acabou oportunizando novos empreendimentos. E tampouco comparar com os aeroportos, que tem uma particularidade muito própria. Além disso, o que a gente observa cada vez mais são o surgimento de novos modais de transporte. Então, esses quatro modais de transportes clássicos vão dando ensejo a novas modais que, certamente, ensejarão novas perspectivas regulatórias. A gente não abordou de maneira intensa, mas cabe ser exposto nessa fase final do curso, a questão das hidrovias. Certamente, o Brasil é um dos países que tem um quantitativo de rios muito grande, então, tem uma oportunidade de explorar um modal que hoje ainda é muito pouco explorado. Os próprios modais dutoviários, que a gente falou muito rapidamente em alguns momentos, então, os transportes de carga hoje no Brasil como alcodutos, minerodutos, gasodutos, cada vez ganham maior relevância e ganham relevância por quê? Primeiro, por serem privados, então, estarem fora dessa regulação mais intensa estatal e isso oportuniza, inclusive, que eles tenham maior liberdade de atuação e não tenham as amarras de necessidade de contratos de concessão e também surge uma discussão, existe, de certa forma, hoje, um gap, uma falta de regulamentação própria que, certamente, nos próximos anos vai surgir. Além disso, esses projetos dutoviários são projetos que, do ponto de vista ambiental, são mais adequados. Embora a implantação desses projetos seja mais intensa e, de alguma forma, gera impacto maior, uma vez implantado um determinado gasoduto, um alcool duto ou um mineroduto, esse projeto, após a implantação, ele passa a ter um desafio muito menor. O que a gente observa, por exemplo, no âmbito da mineração, hoje, os minerodutos começaram a surgir com maior intensidade é um comparativo entre minerodutos e ferrovias. Então, as ferrovias apresentam um tipo de problema social muito mais intenso do que os minerodutos. É muito frequente você ver problemas de tráfico de droga, de morte nas ferrovias e são pontos que você não vê dentro dos minerodutos. Então, esses projetos dutoviários acabam sendo, de alguma forma, transportes adequados e, apesar de um custo mais alto, tendem a ocorrer com maior frequência e já vem ocorrendo e tendem a se ampliar nos próximos anos. Então, um outro aspecto do ponto de vista, então, a gente comparou as hidrovias, que seriam um futuro para os portos, os próprios dutoviários em relação aos transportes de projetos lineares, seja rodovias ou ferrovias, e do âmbito do porte aeroportuário, que a gente vê hoje, inclusive, a discussão em relação aos drones. São pontos que estão tendo pouca regulação, a regulação tanto no Brasil como no mundo vem se iniciando. A ANAC, hoje, já regulamenta de alguma forma esses modais, são modais que vêm ganhando cada vez mais expressão e, certamente, vão ser modais utilizados para fins de transporte no futuro. Então, o direito da infraestrutura, ele é um direito que analisa aspectos do passado, analisa os modais, analisa o histórico de como se chegou até aqui, mas ele deve ambicionar de alguma forma analisar as grandes questões e, de alguma forma, consolidar e pavimentar premissas para análises de novos modais e novas dinâmicas que a vida humana vai ensejar ao longo dos próximos anos. Dessa forma, a gente agradece todos que puderam de alguma forma observar esse curso. Nos colocamos à disposição para responder eventuais questões. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente. saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tv-jus.br